Olá, eu sou a Leonara Leão e te conecto aos melhores imóveis do Piauí. E hoje eu te trouxe para mais um tour em um empreendimento incrível. Vem comigo e eu vou te apresentar tudo. E aí, vamos entrar? Hoje eu te trouxe aqui para uma das coberturas do condomínio Boulevard na Avenida João 23. E a gente já vai direto para a cozinha. E vocês vão observar que todo o piso da cobertura é no porcelanato. Mas continuando aqui da nossa cozinha. Logo após esse espaço, bancada em granito também, um detalhe importante, a gente tem a área de serviço e eu gosto muito desse isolamento. Aqui tem até um espaço que você pode individualizar totalmente. Vou colocar uma porta aqui de correr, que é excelente. Uma área de serviço. E logo aqui, uma dependência completa. Quarto e banheiro. Então, a gente já conheceu a cozinha. Eu quero mostrar para vocês agora a sala de jantar, a sala de estar e a vista infinita que tem dessa varanda. O atual proprietário usou aqui um revestimento em 3D, porém é claro, né? Você pode personalizar aí da tua forma, do teu gosto. Eu, por exemplo, estenderia totalmente a sala à varanda. E dando continuidade, logo aqui nesse corredor nós temos o banheiro social e a primeira suíte da cobertura. Bem espaçosa. Essa cobertura, como vocês já devem ter percebido aí, é duplex. Aqui embaixo, como a gente já viu, tem a cozinha, a área de serviço, a dependência completa, uma suíte e banheiro social, além da sala de estar e de jantar. E agora a gente já chegou no segundo pavimento. Vocês observaram nesse revestimento aqui da escada? Ficou legal, né? Então, voltando. Inicialmente, nós temos duas suítes aqui que são bem espaçosas. Vamos lá conhecer. Uma suíte bem grande. E daqui dá para a gente ver também o Albertão. Vocês vão observar que todo o banheiro é revestido com ladrilhos, olha só. Cerâmica e ladrilho. E logo aqui ao lado a gente já tem a segunda suíte. Essa suíte é menor, mas ela não deixa de ser aconchegante. E agora o momento mais esperado do nosso tour, que é aquela sala VIP com uma área de lazer privativa, com churrasqueira, piscina e banheiro de acordo. Deixa eu te apresentar. Olha o tamanho dessa sala. Aqui dá para usar também como quarto, a suíte principal. Tem um banheiro. Essa sala é bem grande. Recepcionar os amigos, fazer um repower. E a área de lazer com churrasqueira, piscina e o banheiro de apoio. E aí, me diz aqui nos comentários o que você achou. Você sabe que eu só te trago aos melhores imóveis do Piauí. Clica no like, compartilha com os amigos e é claro que eu te encontro no nosso próximo tour. E aí, me diz aqui nos comentários.